Tiram-se da toca, que é o que eu queria. Tiram-se da toca. Tem que se assumir. Treinar um clube, tem que se assumir como o Benfica. Tiram-se da toca. Agora vamos ver se aquele Ferrari continua como a equipa do Sporting. Quando conduzes um Ferrari, tens de ter andamento para ele. É que Samaris disse a Renato Sanches para se adentar mais no terreno. Vemos a Renato mais solto e mais perto. Grande golo! Tobiudo! 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 Renato Sanches! Que grande golo! O golo de um potencial extraordinário jogador que está aí a aparecer no futebol português e no Benfica. É um golo sensacional do miúdo. Rui Costa, a última grande pérola do Benfica lançada. Sorri, perante este momento de inspiração, de magia, de classe, deste miúdo que tem apenas 18 anos. E como sorri, Luís Filipe Vieira que pensou esta estratégia. É um golo sensacional. Um ponto a pé de 30 metros, infensável para Trigueira. A estreia a marcar de Renato Sanches para a equipa principal do Benfica. Logo no primeiro jogo para o campeonato, como titular do Estão da Luz, está aqui um jogador com enorme... A estreia a marcar de Renato Sanches para a equipa principal do Benfica. Jonas com a camisola do Benfica. Impressionante agora com sete golos em seis jornadas. E há pouco ensaiaram naquela jogada às três tabelas. Agora deu o mesmo golo, Guaita. Guaita parou de peito, agora deu para Jonas. E o avançado brasileiro fez o segundo da conta pessoal, o sétimo na Liga Portuguesa. E olhou para o público e apontou para Gonçalo Guaita, dedicando o golo também ao camisola 20 do Sport Lisboa em Benfica. Nelson Sebedo, Mitroglu. Benfica com três avançados centros em campo. Mitroglu, Raul Jiménez e Jonas. Agora Samaris, a tiruga de ponta lula. Estava dentro, Gula. Marca ao meio da bomba. O remato do Raul, de força. O primeiro ano do Costas. Andréas Samaris com o camisola do Benfica. Ao quentagésimo jogo de Água Porto. O Benfica... E vai para a área. O Benfica tem três na área. Gaitan um para um. Jonas. Que bonito é. Faz ser o golo. E é magnífico. É uma obra de arte. Sensacional, meu Deus. Que momento de futebol. Pura arte, magia. Nos pés de dois extraordinários jogadores. Provavelmente os dois melhores deste campeonato. Nico Gaitan e Jonas. O hino ao futebol no golo do mágico. Do 10. Do grandíssimo Nico Gaitan. A luz levanta-se. Tira o chapéu a estes dois artistas. E eu estou. A rapiado, João Martins. Que bom. Tempo na reposição. Agora Vitroglu. Pega Marcarna tirou. Está lá dentro. Boa e fica. Costas, Vitroglu. Mete aos saltos. 60 mil de luz. E milhões espalhados pelo mundo. Marca o Benfica. Está na frente. Já há sete minutos. E eu estou. Arrepiado, Ricardo Suárez. Sétimo penalti a favor do Benfica nesta temporada. E o estádio da Luz está ao rubro. 3-0 para o Benfica. E imaginais... E aí